Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, deputado, se reúne hoje para definir a briga por comissões. Rapaz, é sempre emocionante de acompanhar e tentar destravar a pauta de votações. Diga lá, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megale, cheira, Carla, bom dia a todos. Sabe, Megale, que essa é uma disputa que sempre existe aqui dentro do Congresso Nacional, é uma disputa por poder e por dinheiro, também por recurso. Quando a gente fala de comissões, a gente está falando de orçamento público. Você pega a comissão de orçamento, tem um orçamento bilionário, e sempre aquelas disputas de emendas parlamentares. Outras comissões também são muito disputadas. Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Comissão de Saúde. E aí os partidos ficam se engalfinhando para definir quem vai levar essas presidências de comissões. No fundo, no fundo, isso é uma disputa de poder. A gente sabe que essas disputas para fora do Congresso Nacional têm pouca importância, mas para dentro, para a divisão de espaços de poder, é fundamental. Tudo é fundamental aqui dentro do Legislativo. Agora, qual é o impacto de tudo isso, Megale, na vida das pessoas? É que isso vai travando votações no Congresso Nacional. Até eles definirem quem vai presidir lá a Comissão de Constituição e Justiça, tem uma briga do PL, que é o partido de oposição, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e está buscando essa representação, já que é o maior partido, mas o PT, obviamente, não quer um partido de oposição na comissão mais importante. Aí fica essa briga. Agora, enquanto tiver essa briga, está tudo travado lá no plenário. Tem até algumas votações lá, só que são laterais, não são as fundamentais nesse momento. Então, tem que definir isso logo para colocar lá a roda para girar. Então, hoje vai ter essa reunião de líderes, devem quebrar os pratos lá, buscar um acordo, definir quem vai presidir as comissões, aí para tocar a vida em frente, para votar o que realmente interessa. Você tem que lembrar, Megali, que esse é o ano de um calendário encurtado, porque tem eleição municipal, então é um corre-corre. Tem poucas janelas de oportunidades, né? E tem uma prioridade no primeiro semestre. Ontem mesmo, o ministro Fernando Haddad já falava sobre a conclusão lá de projetos de regulamentação da reforma tributária. É um projeto fundamental, são projetos fundamentais, porque eles têm respeito ao dia a dia das pessoas, até itens da cesta básica, que vão ser isentados, vão ter lá redução ou isenção de imposto. Então, se os parlamentares têm essa prioridade, precisam vencer essa pauta ainda no primeiro semestre. Porque se deixar para depois, aí já contamina com corrida eleitoral, tem também as janelas partidárias, aquele período em que os parlamentares podem mudar de partido, isso também contamina a pauta do Congresso. Então, hoje, eles vão sentar e vão fazer essa divisão de bolo. Qual partido vai pegar qual comissão e tem uma briga danada por aqui, né? E já é o embrião de uma outra disputa, que é a disputa para a sucessão de Arthur Lira. Porque Arthur Lira vai ter que entregar, no fim do ano até o fim do ano, a presidência da Câmara, depois de mandatos aí que o tornaram uma das figuras mais importantes do país. E, claro, que quer influenciar nessa sucessão. Tem nomes já colocados aí como favoritos, Antônio Brito, do PSD, que é desse grupo do Centrão, o próprio Omar Nascimento, que é o nome que já está colocado aí no cenário já há algum tempo, para suceder Arthur Lira, Marcos Pereira, e por aí vai. Então, já começou também esse clima de disputa interna aqui na Câmara dos Deputados. Orego, qual é o tamanho do mandato do presidente de comissão? O mandato, ele tem, aqui no Congresso Nacional, sempre uma definição de um ano. Então, os parlamentares têm acordos também definidos. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem acordos definidos aqui de dois em dois anos. Então, eles fecham alianças internas. E tem um ponto que é importante, que são as principais bancadas, elas têm preponderância. Então, maior partido deve levar a maior comissão. Só que aí entram as composições políticas, por isso que tem essa briga danada interna. Eu me lembro que em 2021 a Bia Kicis foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ainda estávamos no governo Bolsonaro. Hoje estamos no governo Lula, mas o maior partido da Câmara é o PL. Está certo, Ego? Então, o PL seria o favorito para levar essa joga da coroa? Exatamente. Na prática, na teoria, deveria levar. Mas aí começam aquelas composições políticas, pressões, e aí pode ficar com outro partido. Tá. O Nego, bom trabalho para você. Até amanhã. Bom trabalho. Até mais.